dia 30 sabedoria do dia organiza tudo ao redor para enxergar mais claramente mais claramente dia favorável para todos os signos deveremos nos esforçar mais para a realização dos nossos projetos e metas usando disciplina e perseverando por nossos objetivos aproveite e faça um escaldapés com a cássia para girar determinação a numerologia vibração energética o nove que traz conhecimento sabedoria e poder de observação a cor é lilás o aroma alecrim o anjo do dia o vinte e cinco que é o nít raiar significado Deus que dá sabedoria horário das oito às oito e vinte salmo nove o cristal e ametista o banho indicado hoje é o erva doce profissão do dia portuário santo do dia São Carlos primeiro curiosidade festa de nosso senhor do bom fim número da sorte 11 harmonize sua casa com belo cristal de ametista junto à sua cabeceira irá ajudar a ter um sono revigorante decreto eu sou a minha vida em ordem organizar 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 beijo em ordem organizar beijo